Iara! 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 Irei trazer o hospital para a nossa cidade. Irei trazer o centro de imagem para cá. Irei trazer saneamento básico. Vamos tirar o povo da lama e do esgoto e nos murarmos na nossa cidade. Mas, para isso, meus amigos, preciso do voto do povo de Bahia. Dia 2 de outubro, se vocês querem a mudança, a mudança chegou e vai ser agora, dia 2 de outubro. Iara, 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 1017 para mudar a realidade da nossa cidade. Que eu conto com o povo de Bahia. Hoje temos quase 79 mil eleitores.